Bom dia pessoal, Rap Mais 25 Hoje são 18 de julho de 2019 Como podem ver Nascente 6 horas da manhã O sol E fazendo um giro Lua No poente Às 6 horas da manhã Simples visualização Diferente de desenhos, desenhos e mais desenhos Que não provam nada Então está aí A terra é plana Abraço a todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti